Dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas todos os dias nós temos muito para comemorar e aqui em Dayatuba, nessa cidade maravilhosa, o meio ambiente avançou muito, a começar pelo nosso parque ecológico, que é o cartão postal de Dayatuba e todas as suas áreas urbanizadas. Nós temos muita coisa na área da reciclagem, na área do lixo e na área do desenvolvimento sustentável. O nosso aterro sanitário de Dayatuba é o melhor do estado de São Paulo, com nota 9,8. Todo o lixo coletado nas residências é levado e feito o tratamento nesse aterro sanitário. Também foi desenvolvido um centro de triagem, onde nós tiramos os catadores que estavam na rua e levamos para esse local, onde eles têm uniforme, tem equipamentos de EPI. O produto gerado da reciclagem, através dos ecopontos enterrados que nós estamos colocando agora na nossa em Dayatuba, é levado para esse centro de triagem e o material vendido é destinado para o FUNSOL, o nosso fundo de solidariedade, onde são feitas ações sociais para as pessoas mais carentes do nosso município. Nós temos muito investido em educação ambiental, nós temos essa área maravilhosa onde estou aqui, o Museu da Água, um projeto criado para a preservação, para a educação e para o futuro da nossa em Dayatuba, referente a toda a água que é consumida e utilizada todos os dias por todos os Dayatubanos. O Bosque do Saber, que é um centro de educação ambiental onde milhares de pessoas ao longo de todos esses anos já passaram e aprenderam muito sobre qualidade de vida e sobre meio ambiente responsável e sustentável. E o SAI, que é o maior órgão ambiental do nosso município, onde se trata a água e entrega as pessoas nas suas residências com qualidade, com cloro, com flúor e com cálcio, que vai melhorar muito o crescimento e o desenvolvimento das nossas crianças. Não podemos deixar de falar, já se falando em meio ambiente e água, de falar da barragem e do parque ecológico do Mirim, que será entregue no segundo semestre de 2018. Uma obra maravilhosa que garantirá o abastecimento de Dayatuba pelos próximos 30 anos de desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Ao seu entorno, um grande parque ecológico já está construído, onde as pessoas vão poder caminhar, vão poder andar de bicicleta e levar os seus filhos para passear ao entorno da represa. Com playground, com área de alimentação, quadras poliesportivas e o pedalinho, onde as pessoas vão poder se divertir dentro da represa. Todas essas obras construídas ao longo de todos esses anos, que não pararam, foram pensadas para garantir uma Dayatuba desenvolvida, uma Dayatuba sustentável, uma Dayatuba com uma melhor qualidade de vida. Sempre pensando em você e sempre pensando no futuro de toda a nossa população. Tchau!